Cuida galera, foi um por saco Cuida, foi um por saco agora galera Deixa eu tirar aqui Dá pausa aqui galera, que eu vou botar a batata E eu vou esperar Cuida Tchau 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 Tão morrendo a batata galera É porque o celular é ruim Não é o celular, o celular não foca Aí galera, vai salvar o ruto O velho da luneta não ajuda Olha lá, pega a galera Mais um, viu Cuida 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 Cuida